Oi pessoal, capivara nadando aí ó, coisa mais linda aí ó, Araguaia aí ó, chanta cansada, nunca vi capivara assim andando Pessoal, pegou um piau grande aqui, pessoal Que chuva valente, pessoal Aí ó, bom dia pessoal, beleza? Vamos aqui gravar mais um vídeo para o canal, para animar o nosso canal, beleza? Chegamos aqui agora ó, aí a carretinha aí ó Jogamos aqui dentro, jogamos a carretinha dentro d'água ali, agora vê se o golzinho vai sair né, vai sair Olha como é que está a carga aí, hoje é só eu e a patroa Então nós dois, vamos fazer um vídeo aí, pegar uns peixes bacanas aí para vocês, beleza? Pessoal, acabamos de encostar aqui ó, aí ó Tem dois apartamentos para nós aqui, para nós escolher ó, um lá ó O outro lá E esse aqui ó Nós resolvemos ficar nesse aqui ó, esse aqui está filé Esse aqui é o apartamento do seu Lucas, cearense, cearense é enjoado Olha aí ó Olha como é que está aí pessoal, beleza? Rapaz, aqui vai ser bom ó Ó, tem até a cozinhazinha aqui ó Ó pessoal, olha aí ó Vamos pôr o nosso fogãozinho aí Pois é pessoal, a gente vai Vamos ficar aqui, beleza? Gostei aqui ó Muito bacana esse aqui ó Vamos ficar aqui Vamos montar Nossa, montar a barraca aqui debaixo mesmo E esquematizar direitinho para nós ir lá ó A cevanda é lá naquele bico lá ó Olha lá o bicão ó É ali que nós vamos matar os piais ó Daqui a pouquinho hein Vamos lá Pessoal, olha o jeito que ficou a maçona aí ó Olha aí ó Olha aí pessoal ó Tá vendo aí ó Bem consistente, entendeu? Essa é a massinha É da gente pegar o piais O jeito dela aí ó Entendeu ó Bem firme Aqui só o trigo E o O chearenzinho do Do arroz Beleza? É o coinho Outro lugar chama coinho Agora pessoal, uma coisa importante é isso aqui ó Eu nunca amasso a massa toda aí ó Entendeu? Eu deixo porque ela vai perdendo a consistência O que que acontece? Eu deixo Eu deixo um pouco da massa seca Do lado da vasilha, entendeu? Aí Quando ela vai perdendo a consistência, a liga A gente vai Coloca um pouquinho Vai apertando Dar uma olhadinha Entendeu? Aí meu amigo Daqui a pouquinho nós vamos no piau lá Fala pessoal Estamos já aqui No pontinho aí pessoal Como é que tá vindo hoje aqui ó Olha aí ó Olha aí ó De dois ó Deu três Mas perdeu né Deu três cara Fui ligar a câmera aí e soltou Porque é o seguinte Eu tô botando Quatro anzol Vou mostrar pra vocês aí Como é que a festa é bonita Aí ó Entendeu? Quando eu pegar três aqui Eu vou mostrar pra vocês Pessoal Peguei um piau grande aqui pessoal Olha o pichu valente pessoal Olha aí ó Olha aí galera Olha aí pessoal do Flamengo aí ó Olha o Flamengo aí ó Galera ó Coisa mais linda ó Carazinho de aquário ó Lindo 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 rapaz Gordinho Cara se eu tivesse um aquário Eu ia levar ele ó Muito lindo Vai pra vida Vou mostrar pra vocês Como é que faz aqui Peguei esse tucunarezinho Vou fazer esse tucunarezinho Só eu que come Minha esposa não come Não come peixe nem carne Vou fazer ele assado aqui Os três aqui Olha aí pessoal O jeito que ficou aí ó Eita meus amigos Agora Ó Agora é É Meio que um peixinho aqui Com um açaizinho Já queria sair não Agora não Rapaz Piauzinho cara Naturalzinho Foi pego agora ó Só o cantinho mesmo Tamanhozinho certo Ó Hum Que que não cara Hum Esse tá bom Agora ó Agora ó Aí ó Saizão meu irmão Rasgar no dente aqui ó Aí ó Vou mostrar pra vocês Como é que come peixe com açaí Olha só aí ó Ó Isso aí paixão ó Todo lugar ele tá presente Eita meu irmão Agora rapa um pouquinho de açúcar Açúcarzinha mascavo aqui Do bom Tá um pouquinho aqui dentro Tá bom Eita meus amigos É agora Viu Agora é a hora A hora do Que o negócio pega Deixa eu ver Hum Melícia Melícia Bota um pouquinho aqui dessa Dessa farinha de bragança aqui Opa Só um pouquinho Aí ó Bora lá Bora almoçar Solta Quando ela vem pequenininha Mas tá gordinho Viu Tinha tava só a gordura Vou entrar nele aqui agora Né Ó Gostoso hein Gostoso hein Muito bom E ó E ó Já tá suculento Zinho Ó Ó Hum Hum Rapaz Rapaz Olha como é que tá os bichos comendo peixe Aí pessoal ó Olha como é que tá os bichos comendo peixe Olha como é que tá os bichos comendo peixe Olha como é que tá os bichos comendo peixe Tem mais pra você caiu Olha como é que tem um arrozinho aqui ó Arrozinho com uma xixe ó Olha ó Eita bonito esse arroz Não só bonito mas gostoso Nossa senhora Olha como é que tá os bichos comendo peixe Pessoal não se esqueça de se inscrever no nosso canal pessoal Dá um joinha Compartilha nossos vídeos lá Ativa o sininho pra você ficar recebendo a notificação beleza Sempre vai tá gravando um videozinho pra vocês aí Pra nós Pessoal esse aqui é o pial ó Olha o pialzinho flamengo como é que ele tá aí ó Delícia ó Pialzinho flamengo Só de complemento Só de mascar Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O cachorro cercando ela e ela tá cansada. Olha lá. Olha lá. Chacaranha. Uma pacu bonita, cara. Nossa senhora, que coisa linda. Eita, essas pacu aqui são lindas, lindas. Olha aí, ó. Nossa senhora. Essa aqui que eu te falei. Pegar elas, ó. Não trouxe o milho não, né? Tem um puxado bem... Outra. Rapaz, tu é fera, ó. Outra daquela, mano. Olha. Amanhã tá o bicho, ó. Olha, peguei também. Dublé. Olha. Ah, não. Meu é. Ixi, mano. Eu peguei a isca. Olha, eu peguei a isca de pegar o Piraíba. Olha. Pessoal, aí, ó. Pegamos uma chuva grande ontem, mas agora de manhã eu vou descontar isso aí, ó. Aquele cafezão da manhã que eu vou tomar aqui. Entendeu? Ó. Pra cozinhar manteiga. Lembra daquela que a Raquel pegou ali, ó. Puxando aí, ó. Crocante. Só lavar minha mão aqui. Tá? Aquele cafezão da manhã. Olha o lugar. Olha o lugarzão aí, ó. Dá um toque no lugarzão. Dá um tiro aí do lugar todinho aí, rapaz. Deixa eu ver como é que vai ficar isso aí, ó. Olha aí o barraco, ó. Barraca, ó. Barraca, ó. A gente tá achando essa barraca. Troquei a lona na barraca aí. Ficou só um luxo. Molhou. Rapaz, olha do outro lado aí, ó. Toda aí, ó. Olha lá, rapaz. Eu não tô ganhando o tamanho, gente. Eu não tô ganhando o tamanho, gente. Olha aí, pessoal. Olha o pacuzão na manteiga aí, ó. É que é boa, meu irmão. Ó. Ó. Aí, ó. Ó. Hummm. Gostosa, viu? Ó. Marinhazinha de bragança, ó. Tá em paixão. Gorda demais, viu? Gostosa, ó. E aí, ó. Olha aí. É um das maiores pacuzões que tem. É difícil pegar ela, viu? Ela tem uma pintinha preta assim. Você tira a água. Da, ela do rio. ela é bem colorida é muito gostosa pessoal algumas pessoas procuram na loja como é que faz para comer peixe açaí com peixe açaí com carne de sal o esquema é esse aqui você coloca açaí na vasilha, bem geladinho se você gostar da farinha vai pegando aqui assim e mandando um brasa aqui muito boa salzinho do peixe da carne de sol com açaí casa muito bem, dá um tchan, beleza mesmo só não tem dinheiro que paga isso aqui só eu e a patroa aqui ó, dois dias já hoje a gente vai embora, tá valendo a pena viu pegou aí? eu vi hum tá vindo enfiar o Flamengo é pequeno mas o bicho briga bonito é a briga minha mulher e aí briga viu ó, cabeça gorda meu e aí você é maior hein é menino a rocha hum 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 ai eu não tô pegando é nada é doido, embora eu dublê aí ó olha a mulher aí ó é doido, você tá doido? a mulher é boa de peixe pode ficar mais em casa não olha a mulher aí ó uuuh papai uuuh papai uuuh papai uuuh papai uuuuh Aí sim. Demorou, mas é bom.